Ainda ontem chorei de saudade Eu tô feliz, gente. Aqui eu tava pensando nessa música de saudade porque eu estava com saudade de quê? De financiar obras no exterior com dinheiro do BNDES. Vocês estão sabendo, né? E tem gente, olha só, tem gente que acha que isso é um absurdo. Como pode? Olha essa matéria aí pra vocês verem. Matéria da Gazeta do Povo que trouxe o seguinte, olha aí, ó. Governo envia projeto para o BNDES voltar a emprestar a outros países. E a oposição vê um escárnio. Como assim a oposição está achando que são escárnio? Qual o problema? Eles estão achando ruim isso aí, o pessoal da oposição, lógico, né? Só porque tiveram aí diversas empreiteiras investigadas na Lava Jato, vocês estão lembrados? Só porque, veja só vocês, só porque o Marcelo Odebrecht, o dono lá da, lógico, da Odebrecht, só porque ele pegou lá 19 anos de cadeia por corrupção, lavar de dinheiro, associação criminosa. Só por isso. Mas vocês também se apegam aos detalhes muito pequenos, né? Claro que tudo bem, eu entendo que tiveram assim umas obras que geraram assim umas desconfianças, né? Quer ver? Olha só, tá vendo isso aqui, olha aqui, ó. Entre as obras polêmicas financiadas no governo dos petistas anteriores estão o metrô de Caracas na Venezuela e o Porto de Mariel em Cuba, países maravilhosos, ó. Junto com Moçambique, os três países devem o total ao Banco de Fomento, aí no caso o BNDES, mais ou menos 2 bilhões de reais. Ah, mas só 2 bilhões? Ô, mas eu tô falando, se você apega uns detalhes, assim, umas coisinhas, são só 2 bilhões, gente, para com isso. Falando em pouco dinheiro, né? Eu quero lembrar pra vocês o seguinte, só até domingo agora vai a promoção do Black Gazeta. Vocês têm que correr e aproveitar, hein? Por apenas 8h25 durante 12 meses, você acompanha o melhor conteúdo do Brasil, conteúdo gigantesco, pagando pouco. Então corre lá, ó, tem QR Code na tela aí, tem link na descrição, então assina aí, hein? Mas voltando aqui ao nosso assunto da Odebrecht maravilhosa, vocês acreditam que tem gente que fica pegando matéria antiga só pra dizer que agora financiar novamente essas empresas, obras no exterior, não é uma boa? Sério que o pessoal pensa nisso? Olha essa matéria aí de 2019, olha o que ela diz. Matéria aí da Gazeta do Povo, também maravilhosa, diz o seguinte, ó, Odebrecht pagou 546 milhões em propinas por obras na Venezuela, revelam os jornalistas. Olha só, só por isso, gente, mas... Que bobagem! Eu digo que isso é bobagem, porque olha só, isso de fato não aconteceu em 2019. Isso aconteceu entre 2011 e 2014, a matéria de 2019. Mas eu vou deixar vocês tranquilos, porque agora veio um dos diretores do BNDES e veio tranquilizar a gente, né? Olha só o que ele disse, abre aspas aí, ó. A ideia é integrar o Brasil às melhores práticas internacionais, com transparência, segurança no processo e regras claras. Afirmou em nota José Luiz Gordon, diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento. Viu aí, gente? Ele agora deixou a gente tranquilo. É só pra quem aqui, ó, melhorar as práticas internacionais. Fica tranquilo, gente, é só confiar. E eu afirmo pra vocês sempre que tem que confiar, porque veja só, o nosso youtuber maravilhoso, Felipe Neto, vocês conhecem, né? Ele confiou que não teríamos imposto pra importação de compras abaixo de 50 dólares. Mas, assim, ele confiou tanto, só que teve uma surpresa agora, vocês viram isso, não? Então, matéria na tela aí, olha só. Matéria da Gazeta do Povo, apoiador de Lula, excelentíssimo presidente, Felipe Neto critica imposto para compras de até 50 dólares. Burrice sem fim, disse o Felipe Neto. Mas eu fico preocupado, Felipe Neto, porque, assim, ele teve essa surpresa, mas ele confiou. E quando ele confia, ele gera a esperança. E a esperança, no fim das contas, é a última que morre. Então, é importante ter confiança pra gerar a esperança. Não sei. De repente é isso. Faz sentido ou não? Interessante também, porque eu fiquei curioso, né, que ele ter falado esse negócio aí do governo, né, porque o maior apoiador do governo, Felipe Neto aí, aí eu fui lá ver, não, ele ficou chateado porque vão cobrar imposto do pobre, do pobre, que geralmente é o pobre, que compra lá na China, AliExpress, né. Então, eu fui ver o que ele disse e olha aqui o que ele disse, né. Felipe Neto disse que a retomada da cobrança é uma burrice sem fim e que é inacreditável a falta de visão sobre comunicação do governo. Menino ficou nervoso. Para ele, a volta da tributação vai munir a oposição em referência a possíveis críticas dos partidos oposicionistas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que aí eu fiquei um pouco confuso aqui agora porque eu achei que ele estava preocupado era com o pobre pagar mais imposto ali dos 50 dólares, mas eu acho que ele está preocupado aqui é com a imagem do governo, foi não? Ele falou que era ruim, falou, ah, o pessoal não tem visão de comunicação ou é dificuldade de interpretação minha? Porque, de repente, eu estou interpretando errado aqui, né. O Felipe Neto, ele não foca, foca, como é que é? Ele não focaria nesse tema, não é possível. Falar em foca, foca não, né, falar em focaria. É importante que vocês foquem nesse recado da nossa queridíssima Bruna da Gazeta do Povo, porque é o último final de semana do Black Gazeta. Então, olha o recado da nossa queridíssima Bruna, é com você, Bruna, e um forte abraço! Black Gazeta, são R$ 210,00 de bônus para você. Chegou a melhor oferta do ano para você acessar o jornal que está lutando pelo Brasil. Só na Black Friday, a sua assinatura da Gazeta vai de R$ 25,90 por mês por apenas R$ 8,25 nos primeiros 12 meses. Passa a conta, vai dar menos de R$ 100,00 no seu primeiro ano para ter acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil. Não deixe de aproveitar, porque essa é uma condição exclusiva para este mês. Garanta agora acesso à cobertura única da Gazeta do Povo e acompanhe colunistas como Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Luiz Ernesto Lacombe, Cristina Grêmio e muito mais. Clique no link e venha para a Black Gazeta, jornalismo feito para quem acredita no Brasil. e então for a Lisboa. Obrigado.